Então, assim, a Capcom tem essa parceria com a Sony e ela é um desenvolvedor externo. Tem parceria, mas ela é externa. Vou te falar que a Sony, eles são muito inteligentes, né? Eles compraram uns estúdios muito bons, que é Naughty Dog, a do Santa Mônica, só que eles têm parcerias com uns estúdios fodas. Porque a Capcom, a From Software... O que é o japonês, cara? É o japonês. É o clubismo japonês. É o clubismo japonês, total. E aí fica difícil pra Xbox. Aí você fala que o Xbox não pode ter a Activision. Ah, deixa pra eles. Tá mexendo em despeiro. Cara, acho que o Xbox, sinceramente, parece que ela só tem interesse em lançar jogo pro PlayStation. Tipo assim, lança pros outros, porque meio que tem que lançar, mas por eles, eles só lançar pro PlayStation, cara. Ah, outra coisa. A Valanche, a Warner Bros. Games, parceria com a PlayStation também. Exatamente. Inclusive, agora, o Esquadrão Suicida vai ser aqui. Teve o Hogwarts, que foi tudo que aconteceu, você lembra? Sim. Vocês lembram? Sim. Teve o State of Play só do Hogwarts Legends, cara. Que sacanagem. Exato. Lembra? E outra coisa, é possível que eles lancem algum conteúdo exclusivo pro Esquadrão Suicida já no Steam, no PlayStation. Não, eles vão gostar dessa parada de conteúdo exclusivo, cara. Porque eles fizeram no Hogwarts e deve ter dado muito certo, cara. É, o grande estudo é... Assim, eu falo pra você com propriedade. A melhor plataforma pra jogar o Hogwarts Legends é o PlayStation por causa dessa porcaria missão, cara. Que é muito boa, né? Não é só a missão, é a missão, a poção... Uma poção exclusiva. É, a loja que você ganha. A loja que você ganha e uma arena de batalha exclusiva também. E, cara, de lambuja... Não, você ganha uma loja, você ganha um F doméstico. É. Você ganha todo esse cara. E a loja vende os itens com 10% a mais. Então, se você vender os seus itens na loja, você fica mais rico. Não, e de lambuja, vocês devem ter visto, ele roda melhor no Play 5. Sim. Em termos de FPS. Isso aí eu não comparei, mas... O Digital Foundry apontou, eles fizeram uma análise agora recentemente. Então, ó, sacanagem isso aí. Em termos de... Sacanagem. Denúncia. Sacanagem isso aí. PlayStation, para com isso. As pessoas querem jogar nas outras plataformas. Não, assim, eles não vão parar, ok? Não vai, já. Não porque eu pedi, né? Mas é aquele negócio que a gente fala, tipo... Eles fazem isso o tempo todo, mas estão reclamando... É. Da possibilidade do Xbox fazer. A possibilidade. Possibilidade. Exatamente. Não, não, e outra. A Xbox vai fazer pagando uma fortuna. Aham. E eles devem fazer numa parceria aí que não deve ser tão caro. Não, não, paga grana. Mas é uma graninha. Cara, saiu aí que o COD... Pede de 70 milhões? Ele paga mais... Sim, claro. Mas por ano a Sony dá mais de 100 milhões para o COD, por exemplo. Tá ligado? É, é. Não, e assim, é... O COD sai antes no PlayStation, né? É, não sai antes, não. Eu acho que a... Ele tem conteúdo exclusivo no PlayStation antes. É, e as demos saem antes. Ah, é, a demos saem antes. E ele tem acesso antecipado antes do PlayStation. Os mapas, né? Os mapas, exatamente. Agora, tem outra coisa também que é... Qual que é o estudo que a Warner vai fazer? Pô, a gente se aliou à Sony para divulgar o Hogwarts Legacy. Deu retorno? Deu retorno. Vamos repetir. Sim. Vamos repetir. Ó, o Misfit falou... Abraço para o Mika que fala no Twitter. Eu sou muito fã. É, showcase do PlayStation acho que só depois... Esse grande abraço. É, o showcase do PlayStation acho que só depois do rolo da Activision... O Xbox, não. Eu acho que não tem esse problema, não. É, o que é 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 o que é